Dia 24 de abril, Dia Internacional do Jovem Trabalhador, foi criado para valorizar a importância dos jovens no mercado de trabalho mundial. No Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, dos 30,32 milhões de brasileiros com idade entre 16 e 24 anos, 20,23 milhões são economicamente ativos. Além disso, 24,45% dos jovens brasileiros trabalham e estudam. No entanto, 18,9% dos jovens estão desempregados. A Lei do Aprendiz, criada pela Constituição Brasileira, proíbe a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 anos ao menor de 18 anos, não poderá trabalhar exposto a riscos ocupacionais, onde o empregador fica responsável por matricular o jovem em uma instituição de ensino, onde ele seguirá aprimorando-se como cidadão e como profissional. Hoje é o dia mundial dos jovens trabalhadores. Ao meu lado aqui o pastor Gilvã, para nos falar mais sobre esse assunto. Pastor, nós sabemos que os jovens hoje estão começando a trabalhar muito cedo, e também muito cedo estão praticando crimes. É uma preocupação da sociedade hoje em dia. Então, hoje o tema é jovens trabalhadores. Na sua opinião, é bom começar a trabalhar muito cedo? Primeiramente, bom dia. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar trazendo, de repente, algum esclarecimento para as pessoas que queiram, porque recebe aquilo que é bom, o que não presta joga fora. No meu ponto de vista, como é um tema muito polêmico, a gente tem visto nos noticiários que estão tentando, no Congresso, diminuir a maioridade, que é para ver se diminui e coloca medo de uma maneira na sociedade. Mas o trabalho em si é bom. Agora, de que maneira nós vamos passar isso para os jovens? Porque se o jovem ficar muito ansioso, sem fazer nada, vai acabar pendendo para as drogas, para a prostituição, para a criminalidade, enfim. Mas o outro lado é os estudos. A pessoa não se qualifica, a pessoa perde aquela vontade de querer se qualificar. Por isso que muitas vezes a gente vê uma sociedade muito pobre de conhecimento. Por quê? O que deu? E o que mais afeta é o baixa renda, o que mais afeta é a classe baixa da nossa sociedade. E com isso a gente vai ter uma sociedade mais pobre de conhecimento. Com certeza. Existe, sim, uma preocupação realmente com os jovens de hoje em dia. Na verdade, os jovens começam a trabalhar cedo e perdem essa fase boa da infância, da juventude. Perdem essa fase tão importante e acabam começando a trabalhar. Hoje em dia tem jovens que mantêm, que carregam a sua família, que carregam a sua família, não é, pastor? Com certeza. Aqui dentro da igreja mesmo a gente tem conhecimento de alguns casos assim, né? De meninos jovens, está se sacrificando por causa do pai, da mãe, para fazer uma complementação na renda familiar. Mas não é o correto. É tanto que com 16 anos você pode se ingressar como menor aprendiz. Entendeu? E por quê? Porque é exatamente que a lei está tentando dizer, olha, estude mais, se prepare mais. Mas, com isso, o jovem também não pode cair na despercepção de por que estou trabalhando, já estou ganhando o meu dinheiro, vou esquecer do mais importante que é estudar, que é desqualificar. Então, é um negócio complicado de se mesclar, mas que é de suma importância. Nós tínhamos jovens aqui na nossa igreja, um caso específico, vamos dizer, ele já tinha 20 e poucos anos, nunca ligou em estudar. E de tanta gente falar, hoje ele já está indo para o terceiro ano de direito, e já se formou em técnico de contabilidade, e está pensando cada vez mais. Ou seja, tirou aquela ideia porque ele já tinha uma renda fixa, boa, não queria mais estudar. Mas nós só vamos ter uma comuniza diferente, uma sociedade, de um modo geral, diferente, a partir desse pressuposto de querer estudar, de querer se qualificar. Hoje nós não temos umas qualificações melhores dentro da cidade, talvez porque não houve tanta procura, porque os jovens da nossa cidade, a classe média procura, mas a classe baixa não. E quem foi que disse que filho de pobre ou de classe baixa, podemos dizer assim, não pode estudar? Pode. É, o estudo é para todo. Agora, tem que ter força de vontade e querer, não é verdade? Porque o governo oferece o estudo, o governo oferece a escola, bons professores, e a gente cita o fato dos pais contribuírem para que esses jovens aí tenham um futuro melhor, não é, pastor? Com certeza, a gente vê os noticiários voltados a isso. Agora, não adianta o governo oferecer, por causa das dificuldades que encontramos, as pessoas desistirem. Não é porque nós moramos tão longe que não podemos buscar esse conhecimento. Então, fica aí o alerta para os pais, principalmente para esses jovens entre 14. Olha, as que dão mais problema, principalmente os homens, os meninos. As meninas ainda têm mais esse cuidado da continuidade. Mas hoje a gente vê jovem com 13, 14, 15, 16 anos parando de estudar. Ou seja, ele não quer mais. Por quê? Porque ele já está indo com o pai para um sítio, ou de repente já ingressou no menor aprendiz, já larga tudo. Então, fico alerta. Pais, mães, não deixe o seu filho parar de estudar. Porque ele está trabalhando, é cansativo. De repente está ingressado no melhor aprendiz, ou de repente está até já trabalhando, mas você tem 18, 19 anos, você já está... Mas tem toda a vida, você pode voltar a estudar e trabalhar à noite. A gente vai nas escolas, às vezes, ver a senhora com 40, com 35, até 45 anos, estudando. Por que ela voltou a estudar? Porque, de repente, ela quebrou e pulou as etapas na infância. Na sua juventude, ela pulou as etapas. Cai naquilo que a gente estava comentando antes. Ela teve que carregar a família, teve que trabalhar muito cedo, esqueceu de estudar. E quando caiu já na velhice, podemos dizer, porque já está de 40 anos para frente, viu, poxa, o tanto que está me fazendo falta hoje. E eu quero afirmar para vocês, enquanto mais passasse o tempo, mais vai ser necessária a qualificação. Hoje, ainda, em Coniso, não exige tanto. Mas se você for para uma cidade maior, como Juína, como Juara, Sinop, você vai ver que as pessoas têm que ter mais exigido para poder ingressar no trabalho. Com certeza. Então, está aí o alerta para os pais se preocuparem mais com os jovens. Às vezes, as famílias pensam assim, mas eu não tenho tempo mais, na minha época não tinha como. Mas os pais que têm filhos nessa fase de 10, 12, 13 anos, ainda há tempo, pastor, de incentivar. Porque a escola está aí para ensinar. Ensinar o jovem a educação, o respeito, a família, que é o que está faltando hoje, não é, pastor? Com certeza. Se os pais... Eu tinha um projeto que eu tentei, uns três anos atrás, colocar em pauta para ser discutido, para ser levado nas escolas, junto com o promotor, doutor Augusto, que era o chamado FICAI, o projeto. Mas, exatamente isso, para tentar trazer os pais, junto com os professores, na educação dos filhos. Mas, muitas vezes, o primeiro incentivo vem de casa. Os pais não incentivam, os pais não participam, os pais são alheios àquilo que está acontecendo na sala de aula. Nós tratamos de caso aí nas escolas quase que semanalmente, de problemas como esse que nós estamos falando. Então, os pais devem ser o maior incentivador dos filhos. não só para o trabalho, porque trabalhar é o correto, mas não esquecer desse ponto fundamental, que é a qualificação, que é o estudo. Então, pais... O governo oferece. Isso aí é claro. Agora, se os pais fizerem vista grossa, porque o filho está trabalhando o dia inteiro, porque o filho chega cansado em casa, do trabalho, não incentiva ele. Se o pai não participa, os pais não participam do que está acontecendo na sala de aula, vai acontecer o quê? Vai acontecer a desistência, o filho vai desistir de estudar, aí é daqui a pouco. Vamos ver ele ingressando cedo demais no trabalho, e está aí uma pessoa desqualificada. Talvez ele tenha um profissional em potencial. De repente, amanhã ou depois, era um médico, um advogado, um dentista, mas toliram aquele direito que ele tinha, de tudo pela frente, por quê? Por causa do resultado que ele estava dando imediato agora dentro da sua casa. Então, pais, tome cuidado, incentiva os seus filhos, ir para a escola, se qualificar, se preparar, porque o melhor, bem preparado, o resultado maior pode vir depois. Não queremos só um resultado agora. Está aí a palavra do pastor Gilvan, diretamente da Igreja Quadrangular, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. A Cidade Agora